A proposta é indecente porque o governo veio aqui, pediu a oposição para fazer um sacrifício e aceitar o aumento de impostos em um acordo que o PT fica de fora. Ou seja, pede que a oposição faça um sacrifício para atender o governo como partido do governo fora do acordo. Realmente é uma proposta que nós não podemos desconformar, não podemos aceitar. Como é que fica? Vai ter uma emenda aglutinativa? Uma emenda aglutinativa muito semelhante àquela da semana passada, a emenda número 9, A única mudança significativa é que a responsabilidade da contratante, dos empregados da contratada, passa a ser solidária.